Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal e eu tô aí com o Fábio, manda um salve aí Fábio Fala aí galera, planta agora não, planta agora não, esse vídeo galera, a gente vai fazer aqui respondendo algumas dúvidas da galera aí sobre o CF 2.0 aí Várias questões aí que o pessoal tá com dúvida, eu também tava com dúvida, já entrei aqui, já dei uma olhada em como que funciona e eu resolvi fazer esse vídeo pra galera ver Essa aqui são todas as armas da atualização, essa granada, o machado, essa pistolinha aqui feiosa e essa linda M4 aqui ó, bonita, viu? M4, mais de cerâmica E a faquinha aqui ó, que joga, que joga né? Sim, seguinte, a primeira pergunta é o seguinte, como defusar C4 se a víbora, de VIP né? Deixar VIP se a víbora quando você aperta o E, ela dá o chute Vai lá, vai lá, planta aí Fábio A resposta galera, é o seguinte Ó, quando você tá em cima da C4, o chute é desativado, ó, você saiu da C4, você chuta Ó, você tá ao redor da C4, você chuta, mas quando você tá na C4, você aperta o E e ela chuta, entendeu? Ó, tô na, então eu vou ter que fazer o que? Eu tô de VIP, ó, posso defusar tranquilamente, normal Que, que vai, vai fazer o defuso, entendeu? Essa é a primeira pergunta Tem outra pergunta, que é o seguinte O FPS caiu com o Crossfire 2.0? Seguinte, não caiu galera Eu vou, eu vou mostrar pra vocês, deixa a bomba explodir aí A granada O gráfico tá muito massa O gráfico, o gráfico tá muito massa Vem aqui pro meio, Fábio, vem aqui pro meio Ó, vou mostrar pra vocês aqui o seguinte Você clica no ESC aqui e você tem a barrinha aqui, ó, de opções gráficas E aqui você pode colocar menos desempenho Você vai arrastando aqui, ó Menos desempenho O segundo, ó, pequenas melhorias O outro E o 5, que é o mais foda O 5 O meu sala cheia Caiu o FPS Mas caiu muito pouco Ficou 190 Caraca, Lennon O meu também O meu tá 120 O meu, o meu O meu caiu pouco, no máximo Mas eu tô usando ele no 4 Pra garantir que não caia Eu não percebi essa diferença toda do 4 pro 5 Mas o 5 é melhor Eu também, não mudou nada É, pouca coisa Ele escurece um pouquinho Tá mudando porque consigo ter umas nuvens ali atrás, ó É, tem umas nuvenzinhas lá no céu E as alterações foram essas A outra pergunta da galera aí É o seguinte Se eu matar com a faquinha É... De HS Se a faquinha regenera Você pode ver lá que a faquinha, ó Você tem 7 facas, ó Uma Ó, tá vendo? Joguei duas, ó Tô com 5 Se eu matar de HS Ver se ela regenera Vamos ver agora Ó, não regenera Eu tô com a VIP na bag aí Mas não regenera, ó Matei Fiquei com 4 faquinhas Diminuiu e não regenerou Essa era uma pergunta da galera aí Uma dúvida Outra dúvida É, quando a HS Você dá de pistola De arma normal A bala volta, né? Conta, né? A bala volta Mas já a faquinha não vai voltar Então isso era um Era uma dúvida da galera aí E outra coisa É... É... A questão da opção gráfica Essa opção gráfica aqui, ó Só vale, galera Pra os mapas 2.0 Que saíram, no caso Navio Egito E essa viúva nova aqui Nos mapas antigos Não tem isso daí Você não tem como regular isso aí, não Essa faquinha aqui é bem da hora Ela pegando no peito Ela tira... Ah, eu vou jogar minha cookie E você também Ela pegando no peito Tira 97 Isso de colete, viu? De colete Tu tá de colete? Oh, oh Colete e capacete Caralho, errei tudo, viado Ah, depois que você erra tudo aí Pronto, não tem mais opção Outra pergunta é o seguinte Dá pra usar a faquinha No modo sniper No modo HS No modo faca Se dá pra usar O colete Se dá pra usar Ou se dá pra usar A faquinha que você joga Vamos Tá bem de perna, hein Vamos botar um 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 modo sniper aí Pra gente Ver como é que funciona Vamos lá Galera, no crossfire 2.0 Não tem Ó, o chute Vamos ver se o chute dá Ó O chute dá, ó Caralho, headshot, né? Você pode ver assim, né? Caralho, tá dando chutes Filha da puta O foda é porque ela para, cara Quando você chuta, ela para Eu tô correndo Se eu clicar pra chutar Ela para Ela para, né? É, mas é show, viu, cara? Tem que dar certinho Em pé, em pé, em pé Em pé, em pé, em pé Em pé, como assim? Você pula e dá o chute Oh, a voadora da porra, viu Vamos ver se ela puxa a faquinha Ela não puxa a faquinha Pedido negado Ela não puxa a faquinha, não, viu? Ou seja, modo sniper Você não consegue usar a faquinha Consegue chutar Não vai usar a faquinha, não A maldita é da hora, viado É muito rápido Poxa, eu definto o caminho É mentira, essa monega Aqui eu dei os caras dando Os caras dando mortal pra trás Ó, ela não puxa a faquinha Vamos, vamos agora pro A gente testou agora o modo sniper Não tem modo HS no 2.0 Vamos testar agora no modo faca Se ela consegue puxar a faquinha Ó, modo faca O modo faca também não puxa, viu? O modo faca não consegue puxar Ah, tudo ia puxar, meu, bagulho É muito legal esse chute, viado Chutou é o Fabio, agressividade É legal, legal pra caramba Isso aqui é, isso aqui é Caraca, viu lá, Lino? O bagulho se botar a ZP Ganha a caixa da Royal, Outono e a Dual Copas E o cara já ganhou a Eu vi o cara ganhando a Outono hoje já Ah, 47, AK-47 Vou botar 70k só, tá bom É, eu vou tentar colocar também Vou pagar 220 aqui Então pronto, a gente já sabe que no modo faca Você também não puxa a faquinha Ó, mal praia, viu, cara? Você não consegue lançar a faquinha, não E a pessoa, se ela tem o modo faca Podia lançar a faca, né? É, podia lançar a faca E a reacção pouca, quando matasse, acabava Eu acho que é porque ela é ligada a pistola, cara Pra poder você puxar aquela faquinha Você tem que... Você tem que... Apertar na pistola e apertar o 2 Apertar o 2 duas vezes, no caso, né? Tem que se acostumar, velho Apertar isso, porque eu tô todo torto Sim, vamos pro modo pistola Caraca, mas perde, Lino 93, Lino Caralho Caiu, né? Ó, modo pistola Vamos ver o modo pistola aqui Se ela puxa Ó, modo pistola ela puxa, ó Sacanagem, viu, mano? Aí é a apelação, né? É O cara vai de pistola, o cara Ele não arruma essa porra dessa faca E tchau no cara Agora... Agora até o cara pegar... É porque ela é ligada com a pistola, cara Ah, mas só uma, viu? Cara, é muito live Ficou matado, estou aleijado É massa, viu, cara? Legal, 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 legal Me mata aqui Mata aqui, mata aqui Mata aqui, mata aqui Mata aí, filhão Mata aí, mano Mata aí Ah, filha da rua, eu ia matar já Mata, cara E acabou Olha aí, ó Porque a faquinha, ela é ligada A bag da pistola Por isso que... Por isso que ela... No modo pistola, ela entra Então é o único modo que a pistola entra É o modo normal Cheguitazinho Joguei a bicha lá do outro lado Ela pega um ângulozinho quando você joga Tem que pegar o bizu dela Ela desce, ó Agora é só uma, viu, menino Na testa Pronto, então Modo normal E modo pistola Você consegue Você consegue Pegar A faquinha Modo sniper não Modo HS não tem Aqui também Ah, se bem que o modo HS normal Deve poder, né? Porque aí você vai ter acesso a pistola Tirou alguma coisa? Eu sou 90 E eu chute A ver Ah, coceguetazinho Deixa eu ver qual tá Ó, Lêno, cadê você? Vem aqui, Lêno Peraí, peraí Não mata ou não Peraí Dá chuta assim Eu aqui abaixado Pegou, então? Ah, tá Pega, né? Pegou E a voadora? Aí, ó Mamãe, o cara vem correndo Pula do bagulho ali Acertando a terra Já era Te tirou? Tirou alguma coisa? Tirou 90 Do pulo? 90 Se tiver, eu acho Sem colher, te mata Vem, então É porque eu sou muito ruim, cara De faca De Esparadinho Aí Que voadora Mamãe, eu podia vir um negócio pra apertar a terra e soltar o machado Já pensou, hein? Machado sai girando, vai pegar lá na cabeça do cara Era isso aí, galera Que a gente queria trazer aí na atualização Mais algumas curiosidades na atualização E... Você que gostou aí, deixa seu like Deixa seu gostei aí Se você não é inscrito, inscreva-se no canal Tem as redes sociais aí Twitter, Instagram Facebook Tem a minha page aí Você pode colar aí Tem o grupo do WhatsApp aí Se quiser deixar o número Não tem problema nenhum A gente adiciona E é isso aí, tamo junto Manda um salve aí, Fábio Obrigado pela participação aí Se tiver mais algumas perguntas Pergunta lá no comentário Que a gente vai responder aí Você pode deixar no comentário A gente faz um segundo vídeo Se for o caso Se tiver mais alguma dúvida aí da galera E é isso aí Valeu Manda Manda só o... O... Como é que tu fala, hein, miado Esqueci, ó Do patrocinador Vai, manda aí Do patrocinador Patrocinador oficial Chefe Power X5M Computadores Skin Cariole Drama Guarambix Novo patrocinador aí Fechou com o Lene O Energia do Grat Pra poder aguentar O Rojão do Crossfire 2.0 É isso aí Vamos só esperar agora os mapas Mapas novos aí O Lene O Lene Não vai morrer mesmo com o bagulho do F... Ah, não O que foi? O foda é porque ela para, viado Na hora do chute, ó Era pra você na vizinha da carreira Já mandaço Não é a mesma coisa de você estar andando com o machado aqui E dar a machadada que você está indo pra frente, né Já o chute, não Você tem que se acostumar Porque ele para Você vai chutar e ele para, ó Aí você é como se você travasse Até o cara se acostumar Moleque, quem tem... Só sei uma coisa Quem tem FPS ruim Tem que pegar os caras É, quem tem FPS baixo, cara Tem que jogar no 2 ou no 3 Olha, olha É isso aí, galera Valeu, tamo junto O vídeo vai ficando por aqui Falou